Oi gente linda do meu canal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo mais ou menos, né, como vocês puderam ver aí no título do vídeo. Reprovei no meu exame de condução. É frustrante, eu estava mais ou menos preparada, né, pra reprovar, a gente nunca tá totalmente preparada pra isso, mas estava descansada no Senhor, que se eu reprovasse, eu não teria essa frustração, sabe, não ficaria me cobrando muito. Mas enfim, eu já tô aqui pra falar um pouquinho pra vocês do que é o como foi, de quando eu comecei a tirar minha carta com essa pandemia, tudo o que aconteceu. Não vou rodar a vinheta hoje, porque é uma coisa bem rápida o que eu vou falar aqui. Você que tá tentando e já tentou mais de uma vez e reprovou, eu peço por favor, não desista. Eu senti hoje o quanto é frustrante reprovar a primeira vez, imagina mais de uma vez. Porém, eu quero te dar um incentivo, falar aqui uma palavra de incentivo pra você, que na vida a gente erra tantas vezes em outras áreas, nem por isso a gente desiste de viver. E por mais que já tenha passado na sua cabeça, se você tá vendo esse vídeo, você não desistiu de viver. E a vida ela é feita de erros e acertos, então eu espero muito do fundo do meu coração que você permaneça e insista no seu sonho, no seu desejo, naquilo que você tem buscado. Então é isso, gente, vamos lá. Então, primeira coisa que eu quero falar é quando eu comecei a girar carta, já tem um ano e meio, mais ou menos, eu não sei certo porque eu não anotei, mas eu tenho anotado aqui no meu telefone, minha aula de número 18 foi em julho, foi em julho, então assim, aqui em Portugal são 32 aulas que a autoescola oferece, pelo menos a minha, né, eu acredito que sejam todas. Eu paguei 500 euros na escola onde eu tô, mas outras escolas cobram outro valor. Primeira dica que eu vou dar, prova teórica. Gente, não tem truque. Prova teórica é apenas estudar, cara. Nem o nervosismo pode te atrapalhar na prova teórica, porque você vai nervosa, você vai extremamente nervosa. A prova teórica é aquela prova escrita que você tem que gravar as placas, as velocidades, etc, etc. Mesmo você estando nervoso na hora de fazer essa prova, você, depois, quando você começa a fazer e começa a ver que caiu coisas que você estudou, você vai se tranquilizando e o tempo também te ajuda muito, porque você acha que o tempo é pouco. Porém, se você fizer com calma e ler e ter bastante atenção nas figuras, porque enganam muito, tem muita pegadinha, você consegue passar. Então, gente, não tem segredo. O segredo, sabe qual é? Estudar. Eu fiz no Bom Condutor, que é o aplicativo que a gente chama aqui de prova, que simula a sua prova. Eu fiz 10 testes por dia. Eu baixei esse aplicativo Bom Condutor, que hoje eu nem achei ele depois pra baixar outra vez, eu achei um outro. Mas esse do Bom Condutor eu não achei, talvez deve ter renovado, deve ter mudado, né? Não sei. Como já tem um ano que eu fiz. E aqui você precisa passar com, no mínimo, 27 de 30 questões. Então, você só pode errar 3. Eu passei com 29. E, gente, tem muita gente que fala e aconselha você a não voltar atrás pra corrigir, porque isso te deixa confuso. Eu voltei, eu vou dar minha experiência, tá, gente? Eu voltei 3 vezes pra corrigir e nas 3 vezes eu corrigi e corrigi coisas certas. Eu só errei uma questão porque eu fiquei mesmo na dúvida, mesmo, eu não sabia mesmo o que era. Então, eu praticamente chutei essa. Mas eu tirei 29 de 30, gente. Então, é assim, eu fazia 10 testes por dia, quando não dava, no mínimo, 5. Mas, no mínimo, 5. Mas, não fazia só 5. Sempre fazia 10. Então, eu fiz muito, muito, muito esses testes. Então, eu não sei como é no Brasil, tá? Eu tô falando, mas eu não faço ideia de como é no Brasil, gente. Não tirei carta no Brasil. Eu estou em Portugal, como vocês sabem. Eu moro há 5 anos aqui em Portugal. Pra quem me segue, né, e tá nas minhas redes sociais e me segue aqui no canal, sabe que eu moro aqui há 5 anos. E no Brasil, pronto, eu saí do Brasil com 21, então... Eu tô calculando minha época de casar. Eu saí do Brasil com 21, então... Ainda não tinha... Não tinha desejado isso no meu coração. Até porque eu casei, já tava planejando vir embora. Então, foi muita coisa, muito rápido na minha vida. Então, eu não dei o tempo de planejar a carteira de motorista no Brasil. E no Brasil, nunca tinha pegado no carro, gente. Nunca, 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 nunca mesmo. Então, eu não tinha noção do que que era freio, marcha, embreagem, quer dizer. Freio, acelerador, não tinha noção. Gente, só pra vocês terem noção. Eu acordei... Eu tô com essa cara de cansada, que eu acordei hoje 5 horas da manhã, ansiosa. Primeiro, eu acordei 3 horas da manhã. Depois, eu acordei 5. Fiquei acordada, me arrumando, sendo que a minha primeira aula antes do exame eram 7 horas da manhã. E eu fiquei lá até meio-dia, ou seja, foi mais de 5 horas. Então, é assim, eu tô exausta, cheguei, almocei. Já vim gravar o vídeo pra vocês, porque eu já tenho algumas coisas frescas na minha mente. Então, já pra passar pra vocês. Então, não... Não liguem pra essa cara de morta que eu tô, tá? Por favor. Então, é isso, gente. O primeiro conselho que eu dou é... Estudem muito, estudem muito. Porque tem gente que fala que a pior parte é a prova teórica. Mas, gente, sinceramente, se você estudar, se você gravar a tabelinha de velocidade... No caso aqui é ligeiro com reboque, ligeiro sem reboque. Que é, no caso, o nosso carro que a gente dirige, pequeno, com reboque, sem reboque. Caminhão, motociclo, não sei o que. Essas coisas todas. Se você decorar a tabelinha e tem truques na internet ensinando... Cara, a internet tem tudo hoje em dia. Então, não tem o porquê você errar, tá bom? Pesquise lá tabelas de velocidade e tudo mais, ok? Essa é a minha primeira dica. E pra prova teórica, na verdade, é a única. Porque não tem segredo. Você chega lá muito nervosa, mas depois que você senta e começa a fazer a prova, você fica tranquila. Eu, pelo menos, fiquei tranquila, mas cheguei lá extremamente nervosa. Parecia que era o fim do mundo e tinha estudado muito, né? Então, não tinha necessidade daquilo. Mas, enfim, essa é a minha dica para a prova teórica. Já para a prova prática, a dica que eu vou dar é... Tente absorver o máximo de informações nas suas primeiras aulas. Gente, tá um calor aqui dentro do escritório, porque eu fechei a porta por causa do barulho dos carros. E não tem ar-condicionado. Ainda, mas vamos ter. Então, na prova teórica, o conselho que eu dou é absorva o máximo de informações que você puder. Jéssica, mas como assim? Quando você faz a primeira aula, você tá tipo... Cara, eu tenho 32 aulas. Eu tô cagando. Ainda falta 31 aulas. Então, bora, né? No meu tempo. Eu vou no meu tempo. Esse no seu tempo, você perde coisas muito importantes. Então, o conselho que eu dou é absorva e tente fazer, mesmo se você fizer errado. Vai tentando, porque você tá com o instrutor ali do seu lado, ele tem os pedais, eles têm o pedal do lado dele pra ele pisar. Não vai bater em ninguém, não vai... Sabe? Vai devagar. Não precisa correr. Eu sou super acelerada. O meu instrutor sempre falava isso. Jéssica, tá muito acelerada. Jéssica, você é acelerada demais. Jéssica, diminui a velocidade. Jéssica, a passadeira. Jéssica, que é a faixa de pedestre. Então, ele falou tanto isso no meu ouvido que eu fiquei e, tipo, eu tinha muita dificuldade no passar marcha, gente. Muita, extrema dificuldade. E o carro, ele é seu amigo. Ele é nosso amigo. É a gente que controla ele, não ele que controla a gente. Quando você quiser frear ou reduzir a velocidade, você só vai pisar aos poucos no freio e totalmente na embreagem. Vai reduzir o máximo, depois você vai pisar, reduzir a marcha, pisar no acelerador devagar pro carro entender que ele tá reduzindo a marcha. E aí você já foi e fez uma mudança de marcha perfeita. E até eu entender isso, eu demorei demais, porque eu não segui essa dica que eu tô dando pra vocês. Eu não tive, gente. Que é, absorva o máximo de informações que você puder nas suas primeiras aulas. Pra depois, nas outras aulas, você somente tirar dúvidas, tá bem? Outra coisa que eu vou falar pra vocês é Não deixe que o seu instrutor te desestabilize. É isso mesmo. Porque eu tive mais de um instrutor, mas o meu instrutor mais frequente, que me deu quase as aulas todas, foi um senhor de idade. Que toda vez falava assim Eu já tenho 50 anos nessa área, eu sei de tudo, você não sabe de nada, desse jeito não vai passar. Então sim, eu fiquei muito desestabilizada nas minhas primeiras aulas pelo fato desse instrutor que eu tinha. Porém, depois de um tempo eu fui aprendendo a lidar, já chorei com ele tudo no carro. Mas depois de um tempo eu fui aprendendo a lidar com o jeitinho dele, só que eu dei graças a Deus que nas minhas últimas aulas eu fui com outro instrutor. E ele me colocava muito pra cima, ele falava que eu ia conseguir. Era totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. Eu vou falar pra vocês. É diferente quando você tem um instrutor que te acalma, quando você tem um instrutor que te estressa, que te faz desanimar. E peça muito a Deus pra que você tenha, mas se você não tiver um instrutor bom que te ajude, use essa pressão que ele faz sobre você para te evoluir e não para te derrubar. Porque querendo ou não, meu instrutor era muito rígido, mas ele me ensinou muita coisa. Então eu conseguia ter concentração com ele porque ele não me deixava não me concentrar, né? Toda vez que eu tava fazendo alguma cagada ele gritava aqui do meu lado, às vezes me socava o braço assim e eu voltava ali e ficava mais concentrada do que eu já tava. Então às vezes a gente acha que não é necessário pegar muita coisa nas primeiras aulas, mas pegue, absorva o máximo de coisa que você puder, por favor. E se necessário, gente, não é vergonhoso pagar mais aulas. Porém, eu acho que se você absorver o máximo de coisa nas suas aulas, não será necessário pagar mais aulas, tá bem? Outro conselho que eu te dou, ore a Deus para que a examinadora ou o examinador que for do seu lado conduzindo, te direcionando, né? Que for te examinar no dia da sua prova, sejam pessoas boas, pessoas que estão calmas no dia bom delas, né? Que vão com a sua cara porque não deveria ser assim. Mas eu senti da parte da minha examinadora um pouco de... como que eu posso dizer? Eu não posso dizer preconceito, também não posso dizer descaso. Eu não sei, eu vou explicar o que aconteceu. Eu estava saindo do centro de exames, estava estacionada e tinha carros vindo. E ali era o estacionamento. O carro passou por mim e tinha um outro vindo muito longe. E ele estava vindo extremamente devagar, como se fosse parar. Eu avancei calmamente com o carro, fiz o que ela pediu e ela mandou eu parar o carro e perguntou se eu não tinha visto outro carro. Eu falei que sim, vi, mas tomei a precaução necessária, fui devagar e ele estava muito devagar. Eu achei que eu estava disponível para passar o caminho. Estava disponível para mim, não tinha necessidade de eu esperar. Ela achou por bem falar que não estava certo, mas que também não era uma contra-ordenação. Até aí tudo bem. Fiz a primeira rotatória, ou rotunda, como vocês queiram chamar. Saí na primeira saída, uma era sentido proibido, a segunda, que era a certa, no caso era a primeira, que eu podia ir e seguir. Ela mandou eu já virar a esquerda e eu virei certinho, passei a marcha corretamente, parei na passadeira para o pedestre atravessar, tudo isso. Mandou eu estacionar do lado de um carro para fazer a famosa baliza no Brasil, porém aqui você estaciona. Aqui tem um carro e aqui é o seu carro. Você estaciona retrovisor com retrovisor e você vem e faz a manobra e estaciona atrás do carro. Essa é a nossa baliza aqui. Eu fiz a primeira vez, o carro não deu, não encostei no passeio. Perguntei para ela, posso fazer de novo? Ela falou, você tem três chances. Pode fazer de novo. Respirei fundo, que eu já fiquei nervosa. Voltei, só que essa foi a minha falha, eu não precisava ter voltado. Era só eu continuar para trás e acertar o carro para frente. Eu infelizmente não fiz isso. Voltei retrovisor com retrovisor. Fiz a mesma cagada, fiquei com medo da frente do meu carro bater na traseira do outro carro. E continuei indo. Senti a calçada, o meio fio. Comecei a subir e voltei. Gente, eu não subi. Eu não fui rápida, eu estava extremamente devagar, extremamente concentrada. Porém, o meu erro foi não ajustar os retrovisores da maneira correta. Eu cheguei a ajustar, porém não foi o suficiente. E o nosso carro tem a câmera de ré, gente. Só que a gente não pode usar, mas estava ligada. Eu sempre aprendi que eu não podia usar. Meus instrutores sempre falaram, só que dá uma olhadela. Como dizem aqui, não tem problema. Infelizmente eu não tive essa malícia, porque eu não queria. E nessa que eu fui na calçada e voltei, eu olhei para ela, ela olhou para mim, mandou parar. E falou, eu perguntei, tem uma terceira chance. E aí ela falou, subindo na calçada não, né? Pode sair. Desculpa. Pode sair com o carro. Saí com o carro. Com a esperança de que ela ia deixar, porque eu ainda não tinha feito nada, sabe? Eu ainda estava na primeira rotunda. Achei que estava na esperança que ela ia me dar uma chance, ia deixar eu fazer um percurso para ela ver como eu estava de condução. E ela foi quando eu percebi que eu estava... Desculpa. Que eu estava entrando... Minuto para a água. Recuperar minhas forças. Quando eu percebi que eu estava entrando novamente no estacionamento do centro de exames, eu me desestabilizei. Ela mandou eu estacionar na esquerda, eu já ia para a direita, estacionar numa faixa daquela amarela assim, que eu nem podia. Eu estava totalmente estabilizada. Estacionei reto, maravilhosamente lindo, coisa que eu não estava conseguindo fazer. Fiz e ela falou, Jéssica, depois do que você fez ali e tal e tal e tal. Fiquei conformada, as lágrimas desceram na hora, estava de máscara, mas segurei o máximo. Nem imaginei que eu ia chorar, estou super emotiva ainda, gente. Nem tomei banho, eu cheguei do jeito que eu cheguei, fui comer e do jeito que eu fui comer, estou aqui conversando com vocês. Desestruturei, saí do carro, peguei a minha mala, me afastei do instrutor, me afastei de todo mundo. Beleza, a colega que estava comigo foi fazer o exame, aqui só está podendo três pessoas do carro. Então é eu, o meu instrutor atrás e o examinador do lado. Então eu fiquei esperando lá fora para ele dar a volta com ela e depois a gente ir embora. Fazer a prova dela e a gente ir embora. Quando ele terminou a prova dela, ela passou, graças a Deus fiquei muito feliz por ela, já é mãe, precisava muito da carta, torci muito para ela. E graças a Deus deu tudo certo para ela. Quando ele pegou o meu resultado e leu a minha ficha, nem ele acreditou no que estava escrito. Porque eu vou explicar para vocês. Estava escrito assim. Que eu tive duas contra-ordenações, sendo que eu não tive nenhuma, nem essa do estacionamento foi considerada contra-ordenação. Tive duas. A do estacionamento também não pode ser considerada porque foi a primeira chance, então eu tinha três chances, então não poderia ser considerada. E eu dei seta o tempo todo, eu bundei a marcha, eu cedi a passagem, eu não fiz nada de errado. Então, duas contra-ordenações só aí, ela já quebrou minhas pernas e ele sentou do meu lado para ler para mim, o meu instrutor. E ele falou, Jéssica, eu não acreditei que era sua ficha essa quando eu peguei. Porque está escrito que você subiu no passeio descontroladamente. Está escrito lá, a aluna na rua tal, tal, foi estacionar e subiu na calçada, no passeio, como vocês chamam. Gente, descontrolada é ela. Me desculpa, mas eu estou muito brava, gente. Muito brava. Porque eu sei que não foi descontrolado e mais ainda, eu não posso falar nada porque eu sou quem errou, mas o meu instrutor que estava atrás, nem ele acreditou no que estava escrito. Que eu subi descontroladamente no passeio, em cima da calçada, como se eu tivesse quase atropelado alguém. Então é assim, eu não sei se ela não estava no dia bom dela, eu não sei se ela não ficou com a minha cara. Eu estava super... gente, estou emotiva, desculpa. Eu estava super confiante, estava muito, muito confiante porque eu fiz duas aulas lá no meu local de prova. Hoje, eu fiz as duas aulas antes da minha prova, no meu local de prova. Então tinha tudo para dar certo, sabe? Estava treinando esses dias tudo, preocupada, sumida das redes sociais porque eu estava focada. Aprendendo umas coisas na internet e tal. E assim, foi falha minha, eu não quero culpar ela, não quero culpar ninguém, ninguém, gente. Foi falha minha e também acredito eu que foi para ser. Se aconteceu, foi para ser assim. E é isso, gente. Eu não tenho muito a falar. Eu estava esperando se alguém mandasse alguma pergunta lá no meu Insta, mas, pelo que me parece, ninguém mandou perguntas. Vou olhar se alguém mandou alguma pergunta. Ah, uma pessoa me perguntou. Gente, aquele ano e me perguntou assim, é muito difícil a prova? Gente, a prova não é difícil. O difícil é o nervosismo que você está no momento. Porque eu vou dar um exemplo. Eu sabia tudo. Eu tinha acabado de fazer com ele errar, acertar, acertar o que eu estava errando. Então, é extremamente fácil. E a prova teórica é aquilo que eu falei, né? É somente estudo. Se você estudar e se dedicar, você passa de boa. Mesmo. Cedência de passagem, quem vem pela direita tem preferência. Ah, nessa situação, presta atenção nas imagens, tá? Porque tem muita pegadinha. Mas, em relação à condução, é você ficar atenta. Eu acho que a atenção é o principal. Porque eles colocam muito em questão você pensar na segurança do seu próximo. Então, eu não posso ocupar a faixa de outra pessoa, contramão. Eu não posso passar na passadeira com descuidado. Por mais que não tenha ninguém, vai super devagar. Eu não posso deixar de ceder a passagem numa preferência pra outra pessoa. Eu não posso deixar de parar na placa de stop. Isso é tudo contra a ordenação que reprova. Isso é tudo coisas que reprova. Então, o que você precisa ter é ir devagar. Ah, mas tá muito devagar e ele já me olha. Ele já me deu uma dica. Pode passar a terceira, tá? Muito devagar. Você também não pode atrapalhar o trânsito. Porém, você tem que mostrar pra ele do seu lado que você sabe passar uma marcha. Então, por mais que vai ser aqueles cinco segundos, passou a terceira, já tem que reduzir pra segunda? Faz. Sabe? Só não deixa o carro fazer vum, vum, né? E com isso você vai pegando nas aulas. Então, passe bastante marcha nas aulas. Faz bastante estacionamento. Insiste pro seu instrutor pra fazer bastante baliza, né? Como diz no Brasil. Ou estacionamento. Insiste com ele, pra ele fazer com você. E vai dar tudo certo, gente. Eu acredito que foi, assim, uma falha muito grande minha não ter ajustado os retrovisores da forma correta. Se eu tivesse ajustado. E também foi uma falha minha de eu ter achado que eu não ter essa noção da frente do carro. Eu nunca tive. Eu sempre fui péssima nisso. Então, pra mim, ainda não dava pra passar. Porque dava a impressão que ia bater, só que na verdade não ia. Agora, pra eu remarcar, vai ser muito complicado. Porque tá pandemia. Eu fiquei nove meses sem fazer aula. E só faltava quatro antes da prova. Então, nove meses sem fazer aula. Mas... Mas é isso, gente. Tô aqui. Tô firme vindo dar força pra vocês. É frustrante, sim. Mas não desiste, tá? Porque a gente também não desiste de outras coisas assim tão fácil. Então, não tem porquê a gente desistir de uma coisa tão importante pra nossa dependência, né? Nós, mulheres, que queremos engravidar. Igual eu quero ter filhos. Eu quero ser mais independente. Vocês, homens, que às vezes, né? Querem dar uma independência também pra família de vocês. Poder levar eles pra onde você quiser. E aí, às vezes, você não tem carta ainda. Já tá... Ai, mas Jéssica, eu já tenho meus 40 anos. Não interessa quantos anos você tenha. Se você tiver disposição, você consegue. Então, eu venho dar essa força pra vocês. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, fala lá no Instagram que eu vou responder, tá bem, gente? E chega desse assunto. Da próxima, quando eu passar, eu faço um novo vídeo e falo como foi. Porque eu tenho certeza que da próxima eu vou passar. E ai de mim se não passar. Mas sem muitas cobranças. Eu acho que eu estou bem apta pra passar. E depois dessa falha, creio eu que não vou errar mais nisso. Vou ter que fazer obrigatoriamente mais 8 aulas pagas. Então, são 20 euros cada aula. Pelo menos na minha autoescola é assim. Eu não sei se são em todas, tá bem? Não sei se é uma regra geral. Mas na minha eu vou ter que fazer mais 8 aulas antes. E são pagas. São 20 euros cada aula. E são mais cento e poucos euros para fazer uma nova prova. A carta de carro aqui. No caso, essa de carro pequeno que eu estou tirando a primeira. Ela também te possibilita a conduzir moto 125 cilindradas. É cilindrada que fala? Sei lá. Moto 125. Então, mas você não tem nenhuma aula de moto. Então, toma muito cuidado na hora de pegar uma moto. Se você tem essa carta aqui, né? Pede uma aulinha para alguém que você conhece, né? Porque é perigoso. Já que muita gente, às vezes, está sendo a primeira vez que faz e nunca pegou numa moto, né? Então, é bem perigoso. Tomem bastante cuidado. Porque a moto é bem mais perigosa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Perdoem pela minha tristeza. Você que ficou até aqui, deixa o seu like. Se inscreve no canal para a gente subir, gente. Para a gente crescer nesse canal. Para eu ter mais ânimo, para postar mais vídeos aqui para vocês. E dar essa força. Divulga bastante meus vídeos, por favor. Eu peço muito essa força para vocês. E até o próximo vídeo. Obrigada por ficarem até aqui comigo. Um beijo no coração e nunca desista. Um beijo no coração e nunca desista. Um beijo no coração e sempre desista. Obrigado.